A santa paz de Deus, meus amigos, meus irmãos, hoje aqui mais um dia com a família, estamos na beira do lago, estamos aqui ó, vou filmar o meu diácono lá ó, olha lá, manda uma paz de Deus aí meu diácono, faz assim meu diácono, olha lá, é meu irmão, aqui lá é meu diácono, nosso irmão Antônio Carlos, da central de Morato, estamos aqui com a família, minha esposa, meus meninos, vamos lá, leva a família para pescar, mas não pesco nada, não sei pescar, ó, só sei assar o peixe, depois que está tudo pronto, aí eu asso o peixe, olha lá, estamos aqui hoje em Francisco Morato, pescando, esses dias estávamos na minha casa, na região de Paraibuna, também fomos pescar lá no pesqueirinho, e agora estamos aqui na região de Francisco Morato, é, conhecidimos hoje de encontrar aqui, cheguei e meu diácono estava pescando ali, glória a Deus, né, é, nosso irmão Antônio Carlos, ele, a esposa, o filho, e logo mais, daqui a pouco, estaremos no Santo Culto, na central de Francisco Morato hoje, vamos lá, ó, vamos ver se a minha esposa é pescadora, velho, ó, já jogou, meu jogou? ele não tem cara, velho, ele não tem cara, velho, vai lá, olha lá, o pititico, e aí pititico, eita pititico, Deus abençoe meus amados, paz de Deus, daqui a pouco eu vou lá, falar um pouquinho com meu diácono, peraí, diz o meu diácono que é pescador, será que é mesmo? ó, o Antônio Carlos, eita glória, pescador de primeiro, hein, já catei cinco peixes, é, cinco, mas nenhum saiu da água, né, glória a Deus, e hoje estamos no culto lá, né, irmão, se Deus permitir, Deus quiser, estamos juntos, o diácono aqui é, é, pedra noventa, vamos ver, vamos ver se, se esse cabra é pescador mesmo, né, falou que pesca mesmo, ó o meninão aqui, eita, Deus abençoe a todos, a paz de Deus, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver,EXCAM, senão, vem, vai, causar, 않고,existir, depois, interestingly, faz 57,199